Ahn, vamos vir aqui nesse elmo de Urquitote aqui, pra gente fazer a principal de saideira. Ai, que fome! Heróis! Rog Smith aí, vamos nós! Ai, moço! Desculpa! Deixa eu colocar aqui o meu repolhinho. Só não posso apertar a tab do nada. Oi, moço! Cheguei! Bora, tem a entrada do túmulo. Ele não corre. Qual é a mesma relíquia que devo recuperar? Uma valiosa herança conhecida como o elmo de Urquitote. A bruxa se considerava uma colecionadora e o comprou como decoração. Ela não se importou com a dor que causou aos duendes. Ahn. Os duendes acreditam que o verdadeiro dono de um objeto é quem o criou, não quem comprou. Os bruxos têm outra visão. Não sei como conseguiram trabalhar com os duendes e vice-versa. As diferenças entre nossas espécies são imensas. É o que parece. Tem inimigos ali. Tomara que a gente não vá pros inimigos. Mas acho que essas diferenças nem sempre são insuperáveis. É por isso que estou indo com você até esta tumba. Vocês estão espirrando muito? Não, será poeira? Está falando que eu não limpo a minha casa, meu querido? É isso mesmo? O que você está falando? A minha casa está empoeirada? É isso mesmo? A gente sempre espirra muito. Essa é a verdade. A gente não vai passar pelos inimigos. Quem é os inimigos? Não sei. Bora lá, moço. Ah, será que é na magia merliana? Não. Tu não corre não, meu amigo duende? Tem os bração, eles, né? Arrasta no chão. Estou falando que pode ser o ar-condicionado ou o tempo de calor que fez. Nós não temos ar-condicionado também, não. Só o ventiladorzinho. Olha, eu limpei minha casa ontem. O meu nariz é porque eu fiquei abraçando os gatos lá na casa da minha sogra. E aí eu fico com o nariz meio ruim toda vez que eu abraço o gato, mas eu adoro abraçar gatos. O DJ, ele sempre espirra. O DJ, tipo, tem mudança de tempo. Hoje, por exemplo, estava muito calor. Aí hoje está muito frio lá fora. Aí ele foi lá fora. Ah, agora ele está espirrando. Pode ser isso. Uma velhinha. No cemitério, gente. Olha. Olha. Ah, tem uma viagem de flua aqui. Maravilha. Hoje está bem friozinho aqui em casa. Aqui na... Guarulho e São Paulo, Brasil. Várias. Por que esse elmo é valioso? O que faz esse elmo ser tão especial? O elmo de Urticote é uma relíquia antiga e famosa. Forjada em uma época de união entre os clãs dos duendes. Você viu o joinha que ele fez? Ele inspirava grandeza, isto é, até ser tirado de nós. Então ele se tornou outra coisa. Um símbolo do que foi perdido. De tudo que os bruxos tiraram de nós. Recuperá-lo é de extrema importância para os duendes e para Rainrock. Ele ficaria muito grato se eu o devolvesse. Qualquer mudancinha de clima eu gripo. Nossa, eu sou assim também. Eu fico com o nariz escorrendo. Sabe por que o Rainrock está trabalhando com o Rockwood? Parece que o Rainrock e o Rockwood estão conspirando. Por quê? Já ouvi dizer que quando aqueles de coração impuro se unem, eles raramente contam todo o plano uns para os outros. Tenho meus palpites, mas acredito que essa aliança seja instável e bem frágil. Espero que a nossa seja diferente. É verdade. O que posso encontrar no túmulo? Você não teria alguma ideia do que pode estar me esperando dentro do túmulo, né? Como uma bruxa das trevas estava envolvida, acho que você pode encontrar os protetores... Putz, os Infere. Morri para eles algumas vezes na floresta. ...prosperam na escuridão e no frio. Elimine-os com luz, força e principalmente... A meia na cama da Bibi. E Bibi. Saber onde é que está a minha outra meia. Se uma está aqui, a outra também tem que estar, né? Tudo faz sentido agora que estamos aqui. Tenho fé em nossa aliança. Boa sorte, mais uma vez. Valeu, meu querido. Ficarei aqui, aguardando ansiosamente seu retorno. Ok. Tenha cuidado. Bora entrar. Rascou, né? Vou dar um protego aqui. Ah, não achei a MN's aqui, não. Ai, meu Deus. Acendeu sozinho. Tem coisas para lá. O que é isso? Uh, dinheiro. Eu achei duas mariposas. Eu vou ter que achar mais uma. Ah, tolete. Maravilha. Aqui. Achei. Que curioso. Será que é isso? A última mariposa que faltava? Não sei o que eu tenho que fazer aqui, gente. Verde, minha nossa senhora. Eu achei a última mariposa. Só que será que é porque eu não achei o local dela? Você não consegue pegar ela com feitiço? Não. Pior que não. Eu só vejo elas. Tem um local que vai me revelar aí. Tá? Vou deixar esse espelho. Só não sei onde está esse espelho. Vamos ligar aqui a missão da mariposa de novo? É isso aí. Aqui é o local da pintura. E tem aqui uma negócio. Só que eu não entendi o que eu faço. Eu achei aqui a mariposa. Se eu der um revelio aqui, só vai aparecer a mariposa. Somente a mariposa. E ia aparecer o negocinho. O pergaminho. O pergaminho. Fonte do salão central. Uma fonte ornada. Com estátuas intricadamente entalhadas de habitantes do mundo bruxo. Incrindo um conjunto de sereias de pedra. Que rodeiam a base. Mas eu não entendi qual é a relação da mariposa. Deixa eu ver. Se eu der lumos na pintura, talvez se eu der lumos no... Lumos. De volta para a sua montura, pequena mariposa. Ah, é lumos. É lumos. Eu entendi. A mariposa gosta de luz. Coloque a mariposa de volta no quadro. Eu sabia que tinha uma conexão. Melhor contar para a Lenora que resolveu quebra a cabeça da montura vazia. Interessante. Interessante. Fale com a Lenora. Cadê a Lenora? Alô, Lenora. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá bem que ela tava aqui, né? Eu segui as pistas. Ou, não vou dizer. Vou seguir a pista. Eu achei o lugar mostrado na pintura e depois usei lumos para guiar uma mariposa de volta à moldura. Faz sentido, eu acho. Que pena, eu tava tão perto. Você leva jeito com o Enigmas. A Nath também. E o Amity. Mas ele exagera na explicação. Bom, fico feliz que alguém tenha conseguido. É nóis, minha querida. Vai me dar o quê de bom? A mariposa. Devia ter pensado nisso. Ah, agora faz sentido, gente. Agora a gente pode voltar. Para. Hogsmeade. Vim aqui na casa da mulherzinha, ali em cima. Mas aí eu vou vir aqui nesse flu. Depois a gente vai lá e coloca a mariposinha lá. Tinha nada a ver com os quadros que eu achei. Eu tinha só que guiar ela de volta pra fechadura. Às vezes parece que todas as estradas levam a Hogsmeade. Na verdade, a gente teleportou pra Hogsmeade, minha querida. Achei o negócio. Livro. Achei, achei. Boa. Falta só mais uma de coletar aqui em Hogsmeade. A gente vai lá no... Negocinho. Sabe a chaminé da mulher? É isso aí. Vem aqui. Sobe, minha querida. Fiquei pendurada. Vamos aqui. E ó. Venha. Venha para a luz. Por que eu não pensei, né? Mariposa gosta de luz. Gosta? Eu não sei. O bingol de luz é siriri. Eu detesto siriris. Tá bom, minha senhora. O que eu vou ganhar aqui? Papel. Uma criancinha dando uma lição num tráfego. Já falou isso. Não posso acreditar. Agora tem... 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 Lá no anãozinho. Deixa onde é o anãozinho mesmo. Deixa eu ativar a missão dele novamente. Se tem... Pode flu. Tem o fluzinho lá, hein? Fluzinho. Or. Eu uso e meio perturbador. Vou lá, tá, meu querido? Agora sei como proceder com as mariposas. Cadê a mariposinha? Tá trancada. Percebi. Lô, mariposas. Que curioso. Vou ficar pronta para batalhar. O quê? Um rato. Ai, que susto. Óculos exazonais com... Chegou dourado. Arco dourado. É melhor do que o que eu tô usando. E tem mais brabuleta aqui, ó. Ok, vou pegar aqui o dinheiro. Pegar aqui o money. Mas esse túbulo está... Ih... Será que é um leviosa que eu tenho que fazer aqui? O que é o leviosa? Leviosa! Não. Eu tô aqui, peraí. Lomus. Oi, Arthur! Eu sou lufa-lufa. Sou lufa-lufa. Sou lufa-lufa. Cadê o espírito da galera? Tá dominado. Tá todo dominado. Eu acho que é outra mariposa. Tá. Traz daquela porta. Talvez pode ser tirada com o vigar de Leviosa. Segundo a melhor casa? Hum. Qual é a sua casa, Arthur? Não, não, não. Tô voltando tudo. Tô voltando tudo. Corvinal, ó. Ô, Rhodes. Aí, o Arthur é de Corvinal. Deixa eu colocar aqui um... Leviosa. Colocar aqui. Vingar de Leviosa. Vingar de Leviosa! Não é aqui. Como é que eu abro as portas, gente? Eu já esqueci. Que feitiço, minha querida? Aqui. Ah, depulso. Ai, vários toletes. Vários toletes. Vários toletes. Quero pegar os toletes. Importante, toletes. Rhodes gostou do nome Corvinal. Aí, ele falou que queria ser da Corvinal. Dá pra fazer um teste, Rhodes. Pra saber que casa que você é baseada na sua personalidade. E aí, toda vez que eu faço esse teste, eu sou Lupa Lupa. E, inclusive, no jogo... Eu fui Lupa Lupa. Pensei que ia dar outra coisa. Mas foi Lupa Lupa. Ah, não. Lá vem os homens, né? Os corpinhos secos. Os corpinhos secos. Os inferi devem ser atingidos com feitiços de fogo pra ficarem vulneráveis. Os outros ataques. Ah, tá. Visite o menu coleções pra aprender sobre as fraqueiras. Ah, meu Deus. Tá poxa, tá poxa, tá poxa. Ah, tem que tá mais próximo, né? Não, esqueci de lá escudinho. São mesmo, são mesmo. Ô, caceta. São, caceta. Sai, gente! Pé de mim! Toma, 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 toma. Dê, 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 dê. Dê, 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 dê. Dê, 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 dê. Não, 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 tá querendo errado Olhei, olhei, olhei Boa Nossa senhora, morri muito Nesse jogo você não escolhe? Dá pra você escolher Se você não gostar muito da casa que você... Fedor do morto Meu Deus, eu peguei a catinha É, dá pra você trocar se você não gostar Mas como o meu teste de personalidade sempre dá lufa a lufa Eu não aceito Parece que tem coisa aqui, né? Eu ia subir Eu não consigo subir Ah, mais tolete, mais tolete Vamos A borboleta pra nós tacar aqui Negócio O que é isso aqui? Só pra eu saber o que é Ah, é uma mariposona E agora? Peraí, peraí Volta aqui, minha senhora Quero que pôr aqui, ó Peraí aqui Peraí aqui Dá pra pôr? Hum O que que eu faço aqui? Depulso? Tem tempo! Fulha! Aí! Maravilha! Ainda bem que eu sou um pouco inteligente Fazer nada inteligente Não, o que protege o quê? É lumos Agora a borboletinha daqui Só piseira Ah, meu Deus Rods Para que não tenha bicho aqui É mais Ah, eu esqueci que eu posso Tacar minhas plantinhas carnívoras Olha a hora que eu vou receber uma carta Tá bom, senhora Uma graninha Eu fiquei sem dinheiros Depulso Ah, aqui dá pra fazer um Vingardo Leviosa Pra quê? Pra subir? Ah Parru? Aparentemente do lado Deve ter outra coisa, né? Só por aqui, minha senhora Quer dizer Coleção expositores ornamentais Será que eu ia querer isso? Não faço ideia Tá, aqui caiu? Será que eu tenho que cair aqui também? Entrei Eu entrei daqui, né? Entrei Tem que cair lá, gente Eu ia falar Ou mandar um Leviosa aqui Pra subir ali, mas Acho que não vai dar não Vou cair Cai na água Minha nossa Como é que eu vou voltar tudo isso? Agora que não tem inimigos Mais, né? No caso Qual que é esse mesmo? É aquilo, né? Ué? Eu voltei pra onde eu tava Lascou Dinheiro Dinheiro Tá com a vassura? Eu não sei se eu consigo usar a vassura aqui Não, não consigo Não sei se foi a câmera que bugou Ou se foi o mouse Vou descer aqui de novo Pula aí, tchan Tchan de nada Ah, tem mais coisa pra... Pera Esse lado eu nunca vim Aff Vai no mesmo lugar Pra lá A gente só dá um átio Sobe de novo, né? Pela passagem secreta É isso? Não sei A cola aqui, ó 45 pontos Ah, esse lugar aqui eu não vim antes Ah, bicho Não, 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 não É incêndio, é incêndio, é incêndio Z, 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 z Desgraçado Desgraçado Toma aí Ah, mano, é muito bicho, cara Sai de mim Aê, 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 aê Não, não, não Cura, 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 cura Sai, 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 sai Dá negócio, dá negócio Ai, tch, 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 tch Ai, tch, tch Cai, cai, cai Toma aí Na sua cara Não, 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 não Boa, 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 boa Zezinho, zezinho Sai, 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 sai Cura, cura, cura Minha última cura Xiz, 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 xiz Toma, toma, toma Ah, não, né Ah, não, né Sai Corre, 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 corre Desgraçado Pera aqui, vou incendiar Todo mundo Ah, minhas negócios, as minhas negócios As minhas negócios Eu não consigo jogar as minhas negócios Não, 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 não Não, 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 não Fiz merda, fiz merda Acabou Finalmente, meu Deus Acabou minha poção também Ah, o Jay me fechou aqui Porque eu tava gritando muito Coitada Peguei o fedorzinho do morto Mais uma vez Vou pegar aqui o fedor do morto Será que eu vou conseguir fazer poção Com o fedor do morto? Ah, mano Gastei todas as minhas poções Tô brava Gastei todas as minhas poções Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma